Aos 17 anos, com 136 quilos e a vida completamente afetada pela obesidade, Luiz decidiu que tinha que tentar algo mais drástico para emagrecer. Dietas, remédios, nada tinha adiantado. Depois de muito pesquisar, decidiu fazer a cirurgia de redução de estômago. Como eu era menor de idade, eu não podia operar. Fiquei fazendo tratamento psicólogo e nutricionista. Fui mal bem me preparando psicologicamente, fui me reducando um pouco. Quando fiz 18, eu fui e operei. Atualmente, metade dos cariocas luta com o ponteiro da balança, que está longe da marcação ideal. Por causa desse novo panorama, o Ministério da Saúde fez uma nova consulta pública para permitir reduções de estômagos nos hospitais conveniados ao SUS. Jovens entre 16 e 18 anos, com autorização dos pais, poderiam passar pela intervenção. A portaria ainda não foi divulgada, mas a procura pelo tratamento no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica do Hospital Carlos Chagas, na zona norte do Rio, já dobrou. A unidade, que em dois anos já fez quase 500 operações, sempre recebeu menores, seguindo a recomendação do Conselho de Medicina. Nessa faixa etária, a gente só deve operar na exceção do tipo portador de obesidade extrema, no qual já tem uma exclusão social muito grande, já não consegue mais ter o convívio no colégio, que tenha alguma doença associada, tipo uma dificuldade respiratória muito grande, uma dificuldade de se locomover muito grande. Pode ser que nesses casos, esses pacientes sejam indicados. Mas apesar do aumento na procura, os médicos ainda resistem em operar adolescentes. É que para os profissionais, os jovens ainda precisam passar por procedimentos convencionais, como dieta, exercícios físicos e o acompanhamento psicológico, antes de entrar para o centro cirúrgico. Luiz fez a operação no Hospital Carlos Chagas. Hoje, 80 quilos mais magro, acredita que é preciso mudar a cabeça antes de transformar o corpo. Tu aprende o que é necessário para você se manter, não precisa de muita quantidade, e sim qualidade.